O G.R. voada e eu não quero conversar O G.R. voada e eu não quero conversar Chama a amiguinha, chama pro que interessa Chama a amiguinha, parte Derrama na bunda dela, derrama na bunda dela Derrama o uísque na bunda dela Derrama na bunda dela, derrama na bunda dela Derrama o uísque na bunda dela Derrama, 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 derrama Derrama na bunda dela, derrama o uísque na bunda dela Derrama na bunda dela, derrama na bunda dela Derrama na bunda dela, derrama na bunda dela Vem comigo, vou! O G.R. voada e eu não quero conversar O G.R. voada e eu não quero conversar Chama a amiguinha, chama pro que interessa Velho N me ativou, viu? Vai, vai, oi! Derrama na bunda dela, derrama, derrama, derrama O uísque na bunda dela Derrama na bunda dela, derrama na bunda dela Derrama na bunda dela, derrama na bunda dela Para não! Vai, vai, vai! Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama O uísque na bunda dela Derrama na bunda dela, derrama na bunda dela Né, rama? Já fui, hein? Era do pagode, porra